O Marcelo, o César Cigóris, o diretor de programação também, o Rodrigo Carelli, o diretor da parte de acústicos, e o Paulo Luno, especialmente o diretor, a interposta do Marquete, é o diretor que editou o material para uma entrevista do Marcelo Vidal, completando o acústico, que vocês sabem, é o produto antigo, que foi reeditado, mas não é o que mais pensado. Eu queria dizer também que, infelizmente, o diretor do programa, o Adriano Goldmann, não pôde comparecer, ele é diretor comercial, tinha um bom trabalho para fazer, um abraço para todo mundo, porque, na verdade, ele poderia contar mais algumas histórias sobre o projeto. A gente está muito feliz de estar aqui, acho que a gente estava aqui, a Giovana é uma das menores predilectas da nossa audiência, e, em um instante, eles vêm pedindo para a gente reprisar esse acústico, e a gente queria reprisar, como agora, como a gente tem um especial, felicitada. Então, 10 salários. Então, 10 salários. Então, essa é a minha ordem de mandar uma pergunta, mas para começar, é editável. Por que tanto tempo para finalmente ver a luz do CD? Por que só atingir a luz do celular? Porque, na altura, quando a gente tirou o programa, a gente só estava pensando no programa de televisão. A gente nunca pensou em lançar esse material em disco, o material no todo. E, bem, chegou o momento agora lá, sete anos depois, e foi o que a gente conseguiu fazer de melhor, imagina. E está o programa na íntegra, com todas as canções, tudo, eu acho, que revigorou muito o próprio programa que tinha passado alguns anos atrás. A gente também, mantendo a nossa ordem de disco de dois e dois anos, acho que tem dois anos que a gente pensou muito mais ou menos, né? É. Porque também esse disco, eu acho que é uma... é como se fosse uma foto, né? Desde 92, uma Polaroid do momento, assim. Foi o que a gente quis passar a incluir no projeto gráfico e tudo, assim. Porque é bem legião, tudo, com os arranjos de violão, que a gente sempre foi... teve uma coisa meio forte, né, de violões e tudo. E eu acho que aquilo é bem legião humana. Se tiver que faltar, depois... Como é que foi esse trabalho de materialização? O que, por exemplo, o público vai ter de novidade nesse trabalho? É, vai ter canções genéticas, assim, né, no... do grupo, né, a gente cantou com psicólogas, que ninguém nunca ouviu, como uma canção de Johnny Mitchell, tem... tem uma do... do Teo, do Dizem Nerd Chain, e entre outras, nesse formato acústico, que são apenas dois violões, uma percussão e voz, é, de muitas do nosso escritório, assim, tipo, Pai de Filhos, é, Atenas, Eu Sei, até Metal Contra as Nuvens, Palécio Caboclo, assim, muita coisa, porque a gente, na verdade, na época, a gente tava lançando o nosso quinto disco. E a gente resolveu fazer esse programa pra promover o disco junto à MTV, e assim a gente não teria que gravar o videoclip, né, a estratégia de uma linha 0S. E, enfim, então são as canções do repertório do quinto disco, entre meadas de outras, dos outros discos, e tudo com essas novidades, são as discólogas que a gente fez. E com muito pouco ensaio e, basicamente, muita fortaleidade de intuição, eu acho. Na época, a gente estava, por plena era, corta, pertinho do impeachment. E eu queria saber se, Ana, isso teve alguma repercussão, alguma influência ao círculo, teve alguma relação no show, naquele evento, e o momento político estava marcando. Eu acho que no show não, mas, na verdade, o quinto disco fala, basicamente, sobre aquele perigo na história do Brasil. Se pega a música da Montanha Mágica, fala dessas coisas, se pega o metal contra as nuvens, você pode dizer assim, é um cavaleiro solitário, um plano contra dragões e, enfim, inimigos metafóricos da unidade média, mas, na verdade, nada mais era do que o colo, a Zé Léa, cada vez, a primeira vez, o setor. O disco inteiro, eu acho, sabe? Tem teatro que eu ouvi falar de televisão, que fala de desemprego, dessas coisas que assolaram o país, não é? Mas, no show, não, né? O show, na verdade. É, a gente também está gravando, né? Também estava preparando o programa de televisão, né? Faz tanto tempo também, né? Faz tanto tempo, eu acho, faz tanto tempo assim, mas aconteceu. Mas, é difícil, a gente estava envolvido com antes da música, assim, graças a Deus, assim, é realmente uma coisa que... O que sai da música é reflexo do que a gente vive, como todo mundo, né? E, dentro do show desse acústico, o que mais marcou para você? O que mais a gente te tornou? É... Bom, foi legal esse show, assim, na verdade. Pra gente ensaiar, analisa que era legal. Se a gente mudar de músicas nesse formato, porque a gente, basicamente, é baixo para habilitar, né? O som é... Eu entendo em transformar isso, quer dizer... Enfim, é retomar esse lado da gente, violão. E acho que a song, geralmente, ela concorda assim... Ele é difícil falar, né? Cada música e cada disco teve uma maneira de composição diferente. Mas, é... Às vezes, de qualquer maneira, a gente está super nervoso, né? O que a gente vai lembrar, né? É... Para trabalhar, a gente teve pouco ensaio... Mas, na verdade, a gente se empenha muito no curso de artes que a gente faz, mas... A gente teve muito pouco ensaio, muito pouco tempo até atrás. A gente trabalha muito mais com intuição e essas coisas assim, do que realmente se empenhar, ensaiar e montar um repertório muito lígido. Como eu disse, a gente estava fazendo um problema de televisão. Então, a gente se importava mais, além de promover o que eu pedi para... Era a imagem, né? Assim... Então, eram aqueles três caras tocando aquelas canções com dois violões. Uma percussão, uma perigua. E... E, na verdade, na hora, foi... A gente ficou muito nervoso, né? Eu lembro, ter que tocar índio no violão foi uma experiência... É... complicada. E, na verdade, eu não ia fazer aquela coisa assim, no violão, aquela coisa que eu não queria não ter claro. É... Foi um dos momentos que eu fiquei mais nervoso, né? Parece bem simples, mas aqueles arranjos que eu fizemos assim, na hora... Realmente, a maioria foi bem intuitiva. A gente saiu pouco mesmo, na hora... É uma hora que você vai... É o brinco que faz tanto tempo aquilo assim, que a bateria... Tinha um tom-pãozinho assim, no vídeo que você vê, né? Que é um bombô. Aí, parecem dois blocos de tom-pão. Então, faz tanto tempo que estavam nascendo. A gente era um velho. A gente era um velho, né? Eu acho que a gente está se lá na tarde, mas... Eu acho que não, né? Eu acho que... É, na tarde, com certeza, assim... A gente estava em 92, se você for ver que então a gente estava promovendo o quinto disso... Pode ser da tarde nesse sentido, mas eu acho que as canções até hoje fazem o maior sentido possível... São ainda... E até o repertório que a gente complementou, né? As canções... Em inglês e tudo, eram canções que o Renato gostava muito, assim, de grandes... Repositores americanos e canadenses e ingleses... E que fazem... Para mim, até hoje, fazem todo o sentido do mundo. E eu acho, assim... Uma formação inédita, dentro da carreira da região urbana, assim... Dentro da discografia. E eu acho muito... De repente, isso pode ser... Bem bacana, assim... Dentro... Da história da banda... E faz... Para mim, faz o maior sentido... Pode ser da tarde... E eu acho que a coisa é que eu... Eu queria fazer uma pergunta sobre os arranjos... É... É que a gente estava falando... Que algumas dificuldades que tiveram... Para passar as canções... Que eram mais ideias por formato acústico... E algumas bandas... Alguns grupos... Quando falam, por exemplo, fazer os acústicos... Chamam a orquestra... No metal, só... De repente... Vocês não pensaram em algo assim... Ou... Porque... Era mais espontâneo mesmo... Do tipo... É... Parecia... A gente achava que ia ser mais fácil... Assim... Mas foi tão difícil... Claro... É que a gente nunca pensou... Por isso que eu digo, assim... Esse disco era bem o que era a região... A gente estava para a gente fazer aquilo... Assim... A gente podia, se a gente tivesse... Mas é que a gente... Até tocar os treinos... Assim... Fazer shows... Era tão difícil... A gente não pensava em torneios... A gente mal dominava... Quer dizer... A gente dominava outras músicas... Assim... Mas sempre foi... Até o show dele mesmo... Embaixo de caixa de bateria... Sempre foi... A gente nunca sabia o que ia acontecer no palco... Assim... E a gente acabou que... Levou isso até para o outro formato... Assim... Eu mesmo... Pô... A coisa mudou... Até no vídeo... Você vê assim... A música precisar acabar... E a gente se acalimenta na outra... Assim... É... O disco é isso mesmo... Assim... É uma Polaroid naquela época... Do que era... Do que era Legião... Foi a primeira... A primeira banda de rock que a fazia... Foi na hora... E realmente... Não se pensava em fazer... Nem esse disco... E esse disco mesmo... Que ele está lançando agora... Já era para ter saído... Sei lá... O ano passado... Já estava em vias de... De sair... Da produção... Da ideia... Da realização... Dessa coisa... Veio... Saiu agora... Saiu esse ano... Realmente porque... Acho que tudo tem só a hora... Não assim... Não a escolher... A coisa foi caminhando normalmente... Para sair... E sair agora... E é uma coincidência... Dos parâmetros... A Legião sempre trabalhou com essa coisa... Com uma sincronicidade... Sempre a gente teve uma coisa muito forte... Com isso... Quer ver... É engraçado falar isso... Mas é verdade... Sempre teve... A Legião sempre trabalhou... Com as coisas do seu dedo... Tempo... Sempre deram certo... É... Eu acho que a gente... Vinha... Acabado de sair... De uma... Instrução... Do... Quatro estações... Que a gente... Sempre tocou com... Muita gente no palco... Com batizos... Com caracolão... Teclados... Um esquema muito grande... E eu acho que... A partir do convite... Da MTV... A gente... De repente... Poderia... Fazer música... Só os três... E interpretar aquilo... E com os violões... Tudo... Então... A gente... Eu acho que... Nem cogitou... Em... Em chamar... Músicos de apoio... Que era realmente... Um... Uma despreocupação... Até em relação... A própria MTV... Foi assim... Um convite... Muito... Espontâneo... E... Sem aquela carga... De compromisso... Muito grande... E a gente... Assim... Foi muito... Sabe... Até assim... Leve... A gente... Foi impossível... Porque a gente foi... Lembra... A gente foi ensaiada... Cara... Eu tentei fazer um estúdio legal... Na baranda... Só que... Só que... A gente... Não... A gente... Vamos sair de outro lugar... A gente... Mas... A gente... A gente... Esperenco... Mas... A gente... Escuta... Mas... Foi interessante... Lembrar... A impressão... Ela está na hora... Mas... Foi legal... E não é legal... Porque na hora... Eu estava tão nervoso... E pior que... Pense... É num vídeo... Não parece que a gente estava tão nervoso... Só eu sei... Quando eu estava nervoso... Porque... Na câmara... No outro, foi... Nem aqui... E é um problema tão simples de vocês, é tão espojado assim, só se fez essa coisa toda. Numa situação hipótese aqui é isso, que a região que existisse hoje, que um rato não tivesse vivo e a gente chegasse hoje, vamos fazer um acústico de região branca, como é que seria, na cabeça de vocês, como é que seria esse acústico hoje? Porque hoje é sabido que o padrão, o acústico de existir, que algumas coisas ocorrem, outras acham que não deve ser assim, o padrão acabou de querer confiar com esse padrão, aquela coisa, tipo, aquela coisa megalomana, cheia de computados, especiais, e cordas, e arranjos, e gelos, e foi lá. Então, como seria, na cabeça de vocês, um acústico de região branca, que chegasse, a região de existir, que a gente ia chegasse, vamos fazer um acústico com vocês, né? Acho que seria igual, aliás, a gente, sendo hoje, a gente vendo como funcionam os acústicos, eu mesmo acabei de participar dos padrão, de ver que realmente é um esforço muito grande, envolve uma coleção grande, com certeza a gente teria assim, mais uma semana, duas ensaias, uma semana menos, é, que... Eu acho que esse disco só está saindo justamente pela falta do Renato nesse momento, porque provavelmente a gente estaria aprendendo outra coisa. É, exatamente. Mas qualquer coisa que a gente falar, realmente... Pode não ser... Ou não, consigo. A música de trabalho, hoje a vez, não tem no ar, ela saiu por acaso, assim, ela foi, foi meio que uma brincadeira do Renato, ou ela estava, estava programada? Não, acho que é o seguinte, o Renato, ela estava programada na vida interna, não, é, há anos que o Renato quer cantar uma música de menudo, que ele diz para a região, e finalmente, esse ano, a gente, é, deu esse prazer póstumo a ele, e botou-nos finalmente a mão, que ele me ajudou o disco. Você criou a necessidade, né? É, assim, ah, não está gravando? É, porque não estou gravando. Era um intervalo quebrou uma corda de violão, ele falou lá, então tá, falou, não está gravando? Então tá, então vou tocar, se quiser ouvir, é, nem no ar. Ah, não, não sei lá, ah, vou tocar, ele cantou. Mas o livro, mas não foi ensaiado, vamos falar, lembra? Não, não foi tipo assim, ah, quer dar uma corda? Ele já era, não está gravando. Mas foi bem isso, finalmente, consegui, não consegui botar as duas coisas na momento no disco, e assim, até a noite, ele trabalha na entrevista. Vocês não têm medo de serem causadas de oportunismo por causa de uma uma expressão, de uma de acústica e tal? Não, não tenho medo! Mas se nós estamos em séries, isso não é algo que isso. Mas por que isso não é conversado quando o Renato não estava vivo? Porque a gente acabou de estar fazendo. Por que é por isso? Na verdade, a gente nunca pensou em gravar em relação a um disco com esse programa. A gente, por um acaso, gravou o áudio dele em uma fita de oito canais em uma idade. Por um acaso. A gente falou, ah, já estamos aqui, vamos gravar isso. É uma música que teve, fizeram quatro músicas desse programa que já entravam em música para cantamentos, que é All The Way Home, Indies, Atentos e Teatro de Vampira. Então, e esse disco hoje tem quinze, quatorze músicas. Então, aí a gente graduou o áudio pela mania que a gente estrava, porque a gente fazia ouvido tudo. Mas, em momento algum, a gente pensou, ah, vamos fazer um disco acústico da Ente Livre. Porque, inclusive, na época, ninguém pensava em fazer disco. Não existia essa conotação que hoje existe de dizer, de repente, um disco acústico da Ente Livre. É um disco de cadeira batida. Veja bem, estamos lançando esse disco só porque o Renato não está mais entre nós hoje. E que é um material inédito e que o nosso público merece isso. É, exatamente por isso. É legal que a gente fale sobre isso porque muitos dos fanclubes, esse disco já estava rolando por aí, assim, muita gente já tem, assim, aí ele ligava lá para casa, poxa, está mais um cara, estou comprando aqui, um cara tem. Aí falava, calma que vai sair esse disco bem transado, um projeto gráfico de maneira. Eu acho que estava sempre bom. Tinha que ser, sabe? Acho que o projeto gráfico faz toda parte, faz todo esse sentido, sabe? Dizer que realmente é uma Polaroid naquele momento os clubes. É, e tem outra coisa também que a Legião Humana é um grupo, assim, muito carente em imagens. E a gente tem que lembrar aqui que a gente está lançando também um vídeo na íntegra do programa. Ou seja, o vídeo é fiel ao que há no disco. E o público também sempre reclama muito que não temos vídeo, não temos imagens e tal, tal e tal. E eu acho que também esse momento, acho que vai corresponder ao acervo público de imagens. Então, a gente pensou, ok, eu não tenho esse disco e tenho vídeo, vamos fazer uma patroa de ação. Eu queria saber se você tem alguma previsão de quanto tu vai vender, se isso não sei, que ativa, depois vai vender, e se vender muito, se tem um material para fazer um acústico 2 pro programa. Previsão nenhuma, né? Não sei, eu falo o pessoal daí, mas agora eu vou, né? E uma, a fonte acústica secou, não tem mais. É. Mas, é, pois é. Dado, você falou que a fonte acústica secou, e a fonte elétrica? Não sei, né? Não sei, né? É um show que pode virar uns recortes. É, deve ser ainda, ainda, a gente gravou muitas apresentações ao vivo, por aí, né? E no meio da elétrica tem algumas coisas acústicas. É, é. É verdade, tem, né? Tem um show acerto. Tem um show acerto bem legal, assim. Não sei se são os melhores, assim, mas tem muita coisa legal. Mas, é que você sabe se você vai... É, tanto elétrica, né? Ao vivo, como, é, out-states de surge e tal, né? Na verdade, o que tem que acontecer é, é, a gravadora urgentemente, aí é mais urgentemente, é, resgatar essas fitas. Ou seja, porque elas já estão, um certo tempo lá, eles entenderam o óxido e tal, e tá botando um inquilino nesse material. É, botar no fogo, ele fazia uma transcrição, pra depois a gente avaliar e ver esse material ao vivo. Porque a gente sai do show, às vezes, assim, e fala... Puta, aqui foi uma merda. Ah, porra, que legal demais! Aí, de novo, a gente tem que ouvir, pra ver o que é a verdade, né? Tem que ouvir depois, assim, mas eu tenho visto umas coisas assim, gravadas, acho meio real. Na verdade, eu tive ideia de fazer um monte de coisa, né? Até um... um mix dub dessa, gente. Brincadeira. Tem algum, tem, na verdade, o material ao vivo é... Mas, tem até uns shows que foram gravados em fita cassete no... Aqui em São Paulo, né? A gente fazendo um show de covers também, pela primeira vez. É, tem coisas tipo Elvis... Não, tem, na verdade, a gente faz parte de uma ideia da chama, a gente faz uma caixinha que a ideia do Renato, que eu tinha que chamar... A gente fala o nome aqui, né? Pode, nós, sim, pode. É, o material? É. Sim, é. Segredo de fato. Para a história que a pergunta não seja repetitiva, mas com tantos projetos, com tantas coisas destruídas sete anos depois, o que que esse trabalho apareceu para a mídia há um tempo atrás? Qual o trabalho? Esse que você trabalha? Qual o apoio? O apoio ou o apoio? Justamente por isso. Porque a gente estava trabalhando em torno dos outros ricos, né? A gente tem um período aqui, na verdade, a gente tem um serviço de dois, três anos, assim... E a gente nem sabia que esse material, assim... Até um dia antes, assim, a gente falou assim, mas... Ih, nem exatamente ali. Ih, parece que apagaram, não sei o que a gente só tem cada um. Por exemplo. Ficou feliz, né? Até que a gente viu aqui, assim... Até que a gente viu aqui, assim... Até que eu fui experimentar aqui, mas acabou o tempo, assim, o vídeo. Achei muito super legal e tudo. Porque, assim, cada coisa vai ser o tempo mesmo, né? Acho que não cabia avançar esse texto junto com o texto, porque a gente acabou de avançar, a gente acabou mesmo, né? A tempestade, depois tem, enfim... Nesse período, a gente foi feito para aqui com muitos discos inéditos, né? É... Eu acho que tá... Eu tenho... Não, até... Tem essa coisa também que a gente sempre... Hã... Gostei... Essa coisa de fazer um disco ao vivo. Ok? Ao vivo, não sei, né? Gato X ao vivo, não sei. Pode mostrar para a campanete, que aí é bem diferente. O disco do que tem é a formação ao vivo. Todas as formações possíveis ao vivo, pelo qual a região passou, desde a gravação do primeiro disco. Então, assim... Em programa de rádio, no ano que eu estou falando aqui, em estádio de futebol, que tem a cassete em pela mão, né? É... Exatamente. É... É ser assim, né? Tem que ser essa vida. E... E aí a gente sempre adiou esse projeto. A gente adiou, não. A verdade, a música para a campanete é um disco ao vivo, mas é uma coletânea de shows aqui e tudo. Mas a gente pensava que um formato ao vivo inteiro, se... Então, uma apresentação ao vivo inteira, não seria bacana para se fazer um disco, então... E a gente... E a gente... Não precisa ter um disco que é o cartulite, sabe? É... 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 Não sei. A minha evolução, assim... Pode se chamar pop rock. É... 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 É o máximo... Estou cantando... Eu comproço todas as músicas... Toco bateria... Toco... 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 Toco teclado... Toco... 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 para o meu trabalho, para os artistas que realmente me interessam, que tem a ver comigo. E me dá, na verdade, de agora começar a poder pensar na minha carreira subsolo em breve, pelo ano que vem. E vai ser uma coisa assim, também, ainda está evoluindo. O bom que eu já evoluiu, eu já estou evoluindo o que vai acontecer na minha carreira. Tem umas ideias ainda em andamento. Mas, como eu tenho essa ferramenta, que é justamente o estúdio, e uma ferramenta para você ver assistado todo dia e gravando amigos, artistas e tudo, para mim está sendo muito bacana. E eu acho que, realmente, estou me querendo fazer alguma coisa. E aí, o Alpaco está até cantando o disco dele. Até cantando. Até cantando. E quem faz ele? Papelandinho, 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 Papelandinho. Não, é um texto de uma explicatura. Você sempre está sofrendo... Não, não, não. Vamos fechar a quadra. Isso, na verdade, eu comecei, realmente, eu estou trabalhando com essas letras, já tem um ano, porque ela é uma novela. Mas, enfim, realmente assim, eu pedi uma, no começo, eu pedi uma letra para a Fernandinha, porque eu sou fã do Batacuíta, essas coisas assim, é uma pessoa muito legal. E a... nossa, é uma novela... Não dá para depois, né? É legal, sim. Então, e... Porque tem alguma questão assim, de uns anos para cá, Deus e o Mundo começou a gravar música de Giovanna, Natália Danca, Pagodeiros, e a Fernandinha foi aberta, eu sei que ficou até bacana, o negócio e tudo. Como é que a Legião, o Renato, quando eu falo em vocês agora, eles ligam e viam e veem essa... Acho que esse marido, esse set de artistas tão disto para que gravam a Legião, vocês gostam assim dessas gravações, não gostam? Como é que é? Acho que a nossa é sempre legal. Mas, sabe que na época já... Na época do acústico até... Eu acho que tem até uma fala no programa que o Renato fala sobre isso. que tem um grupo raça, o raça... Que é gravocerá, e a senhora é gravocerá, não é? E aí, ele preferiu que você quer gravar. Parece que ele tem umas... Uns gigais ou 30 anos assim, né? É, mas foi bacana, o momento de dar uma... Da boa ânsia... É, eu tenho uma... Do que? Estou tocando? Estava tocando na... Ah, não, estava a ver mensagens de um amigo, o Lili Vino, lá ali, e aí veio um grupinho desse, era na calçada, Thomas Ford, e ele veio um grupo desses que desse humor ali, tem um humor ali na Marquinhos Silva, e eles vem tocar, começam a tocar um repertório deles, né, tocam brasileirinho, essas coisas, os tandas clássicos do sâmbio do pagão. E aí o Renato estava lá e pegou o violão e cantou, será, em ritmo de sâmbio do piscar, né. E logo depois o Rastaleta gravou, foi uma coincidência, foi engraçado. Olha, tá vendo como a gente é brasileiro também? É, eu acho que isso foi bacana. A gente tocava e a Renata conseguia ver várias unidades. E vocês juntos, vocês juntos, voltarem a tocar, juntos, alguma coisa inédita, o Renato que tem ajudado? E o Renato não, ele tem ensaio em um projeto nosso, o doutor Renato. É, do Renato, da Legião, acho que não existe, não é nada inédito, mas nada está exerente, depois que o Bonpas trabalhar o disco dele, e eu fazer as minhas coisas também, então a gente se juntar um dia e fazer alguma coisa. Com certeza isso, isso é absolutamente viável. Renato, você tinha um projeto, há uns dois, três anos atrás, que teve um período que teve juntar bandas, estava caramejando, como é que isso morreu? É, na verdade isso estava vinculado a um programa, um documentário de televisão, que ia mais ou menos contar a reviravolta político-social nesse país, a partir de 1980, através da música. Então, assim como em Brasília, teve um estupim, aqui no Rio também, no Belo Horizonte também, no Porto Alegre também, no Recife também. No Recife a gente foi saber um pouco mais tarde, mas acontecia lá, o pessoal do Mugbeach já rolava lá em 83, e isso ia contar um pouco essa história. E na verdade, talvez, até intuitivamente, teve essa ideia de se fazer esse disco para botar um basta nessa situação. Ah, vamos fazer um tributo aqui, ah, vamos fazer uma era tipo assim, não é um tributo, mas era assim, ok, você grava assim, eram os artistas bacanas e tudo, vamos fazer isso, vai ser legal, vamos doar a renda para alguma fundação, BNC, todas essas coisas assim. Mas aí, o programa da televisão, o documentário em si melou, melou, não sei porque, eu estava viajando, e acabou que os salamas fizeram uma coisa meio semelhante com o deles, que era na Gabriela Ordem e saiu no Natal no ano passado, aí tragaram o ano. Então, definitivamente, está arquivado, eu acho que agora não faz mais sentido isso. E ter um barco, sabe? Na verdade, essa questão de religião urbana, vir, voltar e ser tão presente na vida, né, de nós, dois aqui, lembraçantes, atrapalha um pouquinho, assim, no sentido até artístico e de como você vai lutar com a vida mais da hora pra frente. E sempre tendo que, então, a participar de um trebuto aqui, fazer um programa de rádio ali, com fulano, com ciclano e tal, é, na verdade, vai puxando pra trás, né? E emocionalmente é muito complicado, a gente sempre fala disso, parece que se tem um velório terminado, então acaba muito, né, a gente gostaria de pensar um pouquinho adiante. Eu queria fazer uma pergunta sobre pirataria, porque hoje eu faço, por exemplo, fazer um CD pirata, existe muito, muito material da banda espalhado aí pelo país, por exemplo, tem, existe até fita do Nato Russo, cantando música embaixo do prédio dele. Tem ensaios, né, ensaios, fita demo, coisa, você já tem medo de, como é que é, tem muita pirataria, assim, só se for aí que é um CD, enfim, não sei, assim, na verdade, o que a gente pode ter controle, a gente tem, assim, né, eu acho legal, acho legal, as minhas feijões são bacanas, eu acho legal as interesse, o pior é se não tivesse nenhuma. Agora, pirataria realmente é sacanagem, né, lógico, a gente trabalha, tudo é assim, mas, enfim, até aí fazer alguma coisa, isso não cabe a nós, não tem um controle sobre isso. Na verdade, a gente teve sorte, sorte, ou, sei lá, falta de sorte, em relação a isso, porque na época que tinha, esses vídeos foram feitos em fitas cassettes, e que hoje a qualidade é muito ruim, o cara não vai ter ouvido aquilo de chiado, assim, estranho. Não, até vai, né, é legal, eu adoraria, eu adoraria, mas a pirataria mesmo, hoje, já é... É, eu adoraria, né, agora, agora, a mesma coisa, esse trabalho da MTV, já tá rolando, eu sei que a gente tem fita, como eles conseguem, eu não sei, a gente até imagina como, mas, é, é legal que, espero que, eu acho que mesmo que tenha, assim, vai, vai querer. Obrigado. 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 É uma pergunta, porque o ensaio foi na cadeira? Não, eu estou em toda a ensaio, lá da polícia, estou em círmula do chão. Quando foi essa semana? Que foi essa semana que você gosta de fazer hoje? Quando é que são os repertórios ensaios? Na verdade, parte do repertório tinha que ser o repertório do 5, no qual a gente estava promovendo na época, e aí a gente resolveu preencher, porque aí também só tocar as músicas daquele disco, o disco também tem três, sabe, e tocar aquilo no violão também era complicado, sabe, a montanha mágica no violão, né, são três notas, né, sem ter claro, e aí a gente foi buscando essas outras músicas, ah, vamos fazer um arranjo bacana de índios, aí veio aquele arranjo, ah, País e Filhos, tem que tocar, até aposentava no repertório e, se eu não me engano, o Renato me falou, vem cá, no meio, o negócio, vem cá, você sabe tocar tempos, eu falei, eu acho que sim, vamos ver, tem que ter arranjos, assim, né, aí, foi até o fim, né, super lentamente, né, e naquela abaixo, eu ganhei o último ator, né, é uma coisa diferente, porque uma coisa assim, tem dois violões, já que na percussão tinha, assim, uma certa, uma variedade, eu podia fazer uma coisa assim, um pandeiro, né, tinha um bom gole, então, falei, vamos enriquecer esse negócio aqui, só que tinha ajudado pra gente, uma música, o que começa aqui vai ser de pandeiro, nos ensaios falavam assim, ah, vamos tentar uma coisa aqui, aí até quando funcionava alguma, assim, alguém falava assim, ah, vamos ser assim, então tá, tá bom, só que uma das músicas começa o pandeiro, rapidinho, chegava no caminho, deixa eu ter uma dor aqui, mas é, uma semana de sério ia fazer mal, né, é, não, e em relação ao repertório, e aí a gente pensou em botar essas músicas em inglês, que eram músicas que tinham marcado muito, e marcavam na época a gente, e o próprio Renato, que tinha um show-off especial pelo John Mitchell e o Neil Young, e aí a gente fez aquele arranjo de All The Way Home, junto com o Bryce do Teu, que era no mesmo tom, e ele combinava fazer aquilo, e eu acho que deu certo, e tinha uma que a gente tinha ensaiado, eu acho que era uma dos irmãos, era a Mora Lee Citeiro, né, só que a gente acabou não tocando. E foi lindo, foi, foi, foi mais ou menos assim a escolha, tá. Falar esse sabor, pra gente tirar, ele ia tocar, né, eu sei, foi bem parecido, né, eu acho que tinha sido parecido, né, eu acho que tinha sido parecido. É, foi igual, três votos ali. Opa! Opa! É, por que a gente quer pensar em um livro do C.A., de Dias Pocatórias, e Dias Pocatórias, e Dias Pocatórias... Eu não sei se o Bé, por quê? Porque é muito sucesso, não é claro que o C.A., e o Acusto... O Acusto? É, tem sido parecido. Eu acho que foi, sei lá, a gente fez uma coisa, assim, um, a escuta refeitoralmente, a gente não pensava muito nisso, assim, ó... A gente escolheu o que ele tava com a gente tocar, não por ser preciso sucesso, assim, mas pela possibilidade de fazer uma arranjo interessante, e pela época mesmo que foi, assim. Eu não sei exatamente se passava na minha cabeça naquela época, assim. Mas, assim, tem a ver com o que a gente tava sentindo, às vezes, com o Renato, com o que o Renato tava tentando falar. Eu acho que tem a ver Essa é a música estética, por alguma coisa dada errada, ainda é cedo, é uma artesóloga. Foi muita luta, foi, é, com o som, madonna, muito legal. Porque é bom, são três notas ali, dá para improvisar o que você quiser, mas é para encher de ruiz também, eu ia acalmar o corpo, tudo assim. Só gostava, né? Olha, é para cima. Imagina a 18ª vez, tocaram ainda assim. Tinha umas questões internacionais antes dela. Tinha umas titular, mas somos ótimos. É o início, é sempre num momento crítico da apresentação, em que alguma coisa estava dando errado. Alguma coisa tinha que se resolvesse. Não era como era, não se era dito assim, mas quando ele entrava nessa música, ele sabia que alguma coisa tinha que se resolver. Ou era na bateria, ou era no mercado, ou era no som, ou era na música. Até que se resolvia. Depois que o Renato cantava todas as músicas, ele botava para fora todos os bichos, a gente cantava assim. Não ficava nervoso, né? Não. Nem nervoso. Ele falou que os dados, os cãs, os cãs, a gente falava muito, a gente ficava bravo. Eu? Eu? Eu queria como é gostado, o dado é no show, né? Eu fui tudo isso. É... Via a ideia de fazer aquela dança maluca dele, a gente cantando música, a gente se enfia. Como a gente se via? É. Eu via de costas, de ter fio, assim, fazendo... Com o senhor acendendo, sei lá. Gostando... Gostando... Era um maço. Era muito bom. É. Era legal. Quando eu conseguia ver alguma coisa, né? Tinha um problema, tinha pratos... Tinha pratos... Não sei. Ficou maravilhoso. Tem uma questão que eu ia ser de 40 mil na hora de Sorocaba. Por essa? Ah, é. Essa coisa aqui, ó. A de Manaus, né? A de Manaus. A de Sorocaba terminou em Manaus. Começou em Manaus. É, tá vendo? 40 minutos é exportado. 40 dias. Alvaro, é verdade que o disco foi masterizado pela mesma pessoa que masterizou o thriller do Michael Jackson? Hum... Parece... É um cara lá de Sorocaba. É um cara lá de Sorocaba. Ele tem um nome estranho, né? Eu acho que é ele mesmo, que é um cara que, na verdade, que mixou o disco e eu acho que o trabalho da mixagem, do som... Porque, assim, a captação foi até complicado, sabe? O Renato tinha um microfone de voz e o microfone... Ele tinha um microfone no violão dele e não puxaram a linha do violão. E pegava tudo, né? Basicamente, o microfone bastava pra beber desse disco. Aqueles dentro do violão. É. E eu acho que o som que o cara tirou lá em Los Angeles, lá em Los Angeles, foi muito bom. E eu acho que a masterização desse... Desse... Dessa estrela do... A masterização mundial foi muito boa também. E tem um real cena de estrutura. Porque é um milagre, né? São dois violões e um fandeiro quase, uma percussão. Acho que todo isso tem sua dificuldade. Eu ia falar assim... Não, eu não teria muita dificuldade. Mas, se tiver quarenta... Quarenta canais, vai ter sua dificuldade. Com sete canais, também, quando a gente levantou lá com... Lá em Los Angeles... Um... Um... Foi super legal a gente levantar ele. Já mostrou pra gente o que era o som ali com sete canais. Olha isso! Vai ser a filha sentada. E parece fácil, né? Mas cada um, cada qual a sua área. O Luke fez um belo trabalho com a gente. Do lado, acompanhando. E a masterização, acho que tem que manter o que a gente ganhou, né? De masterizar pra perder. É o caso que eu tô dando com o meu trabalho. Não é assim, né? Masterizar é uma coisa séria. Você vai trabalhar na minha casa. Chega no último estágio, você pode acabar com o trabalho. Ou ganhar e manter. É. Pode... Pode, sabe? Não! Ah! Vai! Muito legal!